Morreu na noite da última terça-feira em Jundiaí, no interior de São Paulo, José Anselmo dos Santos. O cabo Anselmo, o ex-militar, ficou conhecido por agir como agente infiltrado nos movimentos de esquerda durante o regime militar. A informação é do repórter Maico Mendes. O cabo Anselmo ficou conhecido como ex-agente infiltrado da ditadura militar. Ele morava com a família em Jundiaí, interior de São Paulo, quando sofreu um mau súbito. O cabo Anselmo era natural de Sergipe. Nasceu em 13 de fevereiro de 1941. Antes de ser preso em 1971, colaborou para o regime militar. O ex-combatente fez treinamento de guerrilha em Cuba. Cabanselmo atuava como espião infiltrado nos movimentos da esquerda política. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, levou muitos militantes de esquerda à tortura e à morte. Desde a década de 70, chegou a viver na clandestinidade para não ser reconhecido. Ele também chegou a fazer cirurgias para mudar a fisionomia e alegou que colaborou para o regime militar, para não ser morto. Em maio de 2012, a comissão de anistia negou um pedido de indenização feito por cabo Anselmo. O ex-marinheiro pediu uma reparação salarial de 100 mil reais por ter sido supostamente preso e perseguido pela ditadura militar. Na Jovem Pan, cabo Anselmo falou sobre o pedido de anistia. Aquela anistia que era chefiada lá pelo Nimário Miranda, aquele grupo, né, negou. Só que o pedido de anistia daquela época tinha 7, 8 páginas. E o processo tem mais de 2.500 páginas. Tudo posto lá dentro por gente dos partidos de esquerda, né, Partido Comunista, etc. Que nada tinham a ver com a lei em si. Porque a lei dizia, olha, o cara é caçado, foi caçado, foi. Foi expulso da marinha, foi. Respondeu o processo, respondeu. Então, foi tudo político. Nos últimos anos de vida, cabo Anselmo sofria de problemas renais. O enterro dele aconteceu numa cerimônia reservada somente à família.